A gente vai falar agora sobre o aumento dos medicamentos que vai afetar diretamente a renda das pessoas, principalmente aposentados e pensionistas, que precisam comprar medicamento e que agora vai ficar mais caro. Quem vai trazer mais detalhes para nós é a Aine Pompeu. Medicamentos terão reajustes a partir do mês de abril e altas aqui no estado do Pará devem chegar até 10%. Os consumidores paraenses poderão sofrer impacto no orçamento a partir de abril por conta de uma previsão de alta na casa dos 5,6% no preço dos remédios, segundo o Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. Esse aumento se dá com base nas regras do reajuste anual, que ocorre todos os anos no dia 1º de abril, sempre definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, ligada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Embora não haja um percentual bem definido para os reajustes aqui no estado do Pará, a expectativa de farmacêuticos e consumidores é de que os medicamentos fiquem de fato mais caros. O percentual de 5,6% considera a inflação oficial do último ano, calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que fechou no mesmo número. Além disso, outros três fatores também colaboram para a medida. Nível de produtividade do setor farmacêutico, impactos de itens que ficam fora do IPCA e concorrência do mercado. Mas deste ano, existe a expectativa de que esses índices fiquem zerados, portanto, só deve valer a inflação. A alta em questão incide sobre o preço máximo que pode ser cobrado pelo remédio, não necessariamente sobre o valor praticado nas farmácias. O reajuste pode começar a ser sentido no final de abril, de acordo com a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, sendo que o reajuste não é automático nem imediato. Consumidores gastam entre 600 e mil reais com remédios todos os meses e contam que o novo aumento vai impactar no orçamento. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado, N, pelas informações. É importante agora a gente ter medidas para tentar de alguma forma reduzir o impacto que a nossa população tem relacionado a essa situação com o aumento dos medicamentos que afeta principalmente a classe mais pobre, mais carente, que precisa de forma direta ou indireta desse investimento.